E o King chegou com tudo nesse jogo de One Piece. Hoje eu vou mostrar pra você o King novo que chegou no One Piece Bounty Rush. King é o personagem muito forte em One Piece, provavelmente a calamidade mais forte entre ele, Queen e Jack. E hoje a gente vai ver a força dele nesse jogo. Será que o cara é bom? Será que vale a pena? É isso que a gente vai ver hoje. Olá galera do canal, quem fala é o Sr. Carlos, seja bem-visto para mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje King galera, chegou muita coisa nova nesse jogo, mas eu vou focar no King hoje. King chegou brabo, King chegou brabo, chegou insano aqui, olha só o banner dele aqui. Mas eu vou explicar tudo pra vocês se vale a pena e a gente vai ver umas partidas com ele mano. Pois é, eu vou explicar ele aqui e a gente vai ver umas partidas. Claro né, primeiro você tem que deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso é muito importante. Seu like é muito importante, ajuda o YouTube a compartilhar mais o vídeo galera. Então conta com o seu like aí pra gente manter essa qualidade, trazendo sempre vídeos novos. Então muito obrigado aí você que deixa o like. E claro, compartilhar o vídeo pra quem tá em dúvida se você é mito. Mas é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E bom galera, vamos falar do King aqui rapidinho né. Como eu falei né, eu vou focar mais no King né. Tem muitas coisas que chegaram no jogo, mas eu vou deixar pra outros youtubers aí falarem. Mas o King aqui em si é um personagem muito forte galerinha. Ele é um corredor vermelho, chegou com tudo aqui, tem muita defesa. E ele, olha só mano, ele tem duas habilidades dele né. Que é essa primeira habilidade dele aqui, que talvez seja um pouquinho difícil de entender. Mas é basicamente uma habilidade que vai tirar do HP direto do inimigo. E isso pode acontecer até 4 vezes né, por 4 hits consecutivos. Ou seja, 40% de HP. Aí você vai dar tremor nesses hits aí, nesses meio hits você vai dar um tremor no inimigo. Também você tira mais dano deles. Você tira 10% de dano da vida deles, do HP deles a mais né. Tipo, é um dano adicional. Nessa segunda step. Então ele pode tirar até metade da vida do inimigo, dependendo ali se pega alguém com resiste stanger. Ou seja, chunks. Então você vai causar o knockback, também você vai reduzir o ataque do inimigo em 20%. E esse efeito dura por 20 segundos. O cooldown é bem rápido galera, é 32 segundos cara. E também tem a skill 2, que é uma skill mais simples, porém causa um dano absurdo mano. 819 de dano. É uma skill que você tem que ficar pressionado né, pra você ir mais longe. E no final ele dá um hit aí de 819. Então é bem absurdo. Vai causar o knockback. E o cooldown de 32 segundos. E vai aumentar o dano em atacantes em 50%. Mano, esse King aqui vai ser um mini caçador de shanks. Embora eu não considero um counter total. Ele tem team boost de velocidade, algo raro aqui né, nos corredores. Isso é muito útil. E as strides aqui, pra nós falarmos rapidinho delas aqui. Ele vai nullificar a flame. Quando você tá capturando o tesouro, não vai escapar de knockback. Mas você vai escapar dos 3 primeiros hits. É basicamente um akairo né. Digamos que alguém vai te bater. E você vai nullificar esse dano por 3 vezes. Então você vai continuar puxando a bandeira. E você vai nullificar qualquer status aí. Quando você tá puxando o tesouro também. Quando você usa skill 2, você vai resistir a stanger. A downed e o knockback né. Pra você poder usar de boa. Que nem a skill do Marco. Só que é mais insano né. Como eu falei né. Ele vai resistir a knockback. Isso é mais insano que a skill do Marco. E se você tá na área de tesouro inimigo. Você vai ganhar um boost de capture de 50%. E resistir a stanger. Então você não vai cair. Basta só você tá na área do tesouro inimigo. Você usa skill 2 né. Você vai aumentar sua defesa em 30% por 20 segundos. É bem legal também. Segurar um pouco de dano. E isso é bem legal. Se você é atacado por algum inimigo. Você vai remover os status dele né. Os status de buff. Por certo período de tempo. Então basta alguém te bater. Pra você tirar os status dele. Isso vai ser muito útil no meio das partidas. Claro que não vai ser aplicável a invisibilidade né. A kai e essas paradas aí. Mas de resto pra shank está ótimo. E você vai reduzir seu dano em 30 né. Em quem tiver buffado e te bater. E quando você capturar o tesouro. Você vai reduzir o corado a skill 2 em 30%. E recuperar 20% de HP. Isso deixa ele muito forte. Tem um resiste estande ali no boost. Traz tipo de bônus. Então achei um personagem aqui bem construído. Bem top aí. Bem forte né. Ele está por 750 ainda né. Mas eu vou explicar isso mais tarde. E vamos ver como é que está esse king aí. Gravado aí pelas mãos do Gabriel mano. Bravo demais. Gravou gameplay pra nós aí. Sempre acompanha o canal. Então dá um salve especial pra ele. Então vamos lá ver esse king dele. Comentário do king dele. Que rapidinho galerinha. Ele aqui está com o king 80 pra nós aí. HP bastante HP. Ele focou bastante HP. E aqui um pouquinho de ataque. Um pouquinho de crítico aqui nas medalhas dele. Já a pari dele está com o pari de shanks aqui. Vai dar ali 145 de suporte pro king. Então mano. Está bem forte. Bom galerinha. Está aí a primeira partida. E vamos começar com tudo. Tá ligado. Tem dois king aqui. Vai ser uma batalha da hora. E ele me disse já que esse king é bem forte. Você pode começar a skill com a skill de avanço. Isso é bem legal também. Eu vi em alguns kings aqui. Ele não fez isso. Mas o king pode fazer isso. Ele vai pegar o tesouro aqui na tranquilidade. Já recupera um pouco de HP. Na verdade ele está cheio. Então não precisa recuperar. Mas temos aqui a skill que deixa... Eita. Levou um dano ali. Levou um efeito. É isso que é o problema da skill dele. O Marco fica imune status. Mas ele resiste aqui no knockback. O Marco não resiste. Eita. Já levou um dano aqui. Mas vamos lá mano. Esse king é bem estranhão né. Tipo que ele está correndo. Não sei se ele combinou muito bem de runner. Vai lá. Já estão dominando a área de tesouro aqui. Já estão dominando aqui o meio do campo. Aqui a fase de fishman. Ele vai acertar essa carne aqui. Essa carne safada aqui. Os combos do king ficaram bem legais também. Olha só. Olha que bug da bandai. Ele deu perfecto e levou dano. Beleza né. Eita caramba. Está a galera aqui mano. Ele vai usar a skill dele aqui ó. Eita. Não deu. Foi finalizado. Tudo bem. O Rogério não tem como não. Que é quase topo SS. Então tipo. Vai ter personagem 100. Vai ser difícil lidar com 80 né. Faz tempo que sempre foi assim. Tome. Nossa mano. Esse skill dá muito dano velho. E tem o Rogério aí mano. Nossa mano. Caramba. Que skill poderosa cara. Também tem a skill. Essa skill aí é muito rápida. Muito mais rápida que a skill do Marco. Olha o dano galerinha. Olha o dano que o king está dando aí nos inimigos mano. O king é muito porradeiro. Mesmo sendo um corredor. Tá ligado. Eita. Levou um dano aqui do shanks. Ele já removeu o status do shanks. Não sei se o shanks ativou o status. Mas vocês vão ver ali. Quando um shanks ali no status dele acertar o king né. Do nosso amigo ali. Vai remover o status na hora. Beleza. Começando de novo aqui mano. Nossa. Asas do king é muito style. Tá ligado. Vamos ver se ele vai acertar esse oden. King vs oden mano. Vamos lá. Eita. Já levou um dano. Não levou. Não levou esse capulho dano. Eita mano. Chegou um shanks chato aqui mano. Boa. Acerta aí. Nossa mano. Arrancou bastante vida até mano. Vamos ver. Ah não mano. Que triste mano. Tudo bem. Tudo bem. Como ele disse que acabou de sumonar o king né. Então tipo. Ele tá jogando. Aprendendo. Fazendo. Jogar isso aqui com o king. Então. Eita. Eita. Esse shanks tá forte. Esse oden tá forte hein. Caramba. Que cagada. Nossa. 2, 1. Caramba. Que virada mano. Que virada. Que virada. Tudo bem. Tudo bem. Pra começar com o king aí. Pra mostrar um pouquinho do personagem. Bora pra próxima. Bom galerinha. Mais uma partida. Ele já está na rank SS né. Ele subiu com o king. Pra vocês terem uma ideia. Então o cara tá forte. O king tá forte mano. É só de eu aprender em umas jogadas aqui. Que vocês vão ver que o king tá forte. Bom. Vamos começar aqui né. Começar com o básico. Olha. Agora ele usou skill pra avançar. Mano. Isso é muito apelão mano. Porque skill vai muito longe. É muito rápida. Tá ligado. Então tipo. É um alcance mais que o oden. Tá ligado. Eita. Levou um dano ali do shanks. E o shanks já foi removido status. Tá ligado. Olha lá. O shanks sem status. Mano. Esse king vai ser muito útil nas partidas. Tá ligado. Porque ele vai salvar muito os defensores. Ele vai começar a puxar a bandeira aqui. Isso vai fazendo ele ficar knockback. Puxando qualquer coisa. Tá ligado. E já recuperou HP. Já usou skill de volta né. Ele pode usar pra explodir todo mundo aqui. Já. Mano. Dá muito dano esse skill mano. 800 de dano é bastante velho. Olha lá. O shanks com corte de vida. Mano. Você puxar. Nossa velho. Por pouco que ele puxa a bandeira mano. Mas pelo menos dá pra mostrar aí pra vocês. Como que isso é muito bom. Porque como eu falei. O king removendo status ali. A partir do momento que o shanks toca nele mano. Já remove o status do shanks assim que ele toca nele. Sendo ativando skill. Ou acertando qualquer hit. Tá ligado. Já acertou aqui. Nossa. Mano. Que jogada mano. Que jogada mano. Que mano. O king tá muito forte. Dá muito dano mano. Vai puxar o tesouro aqui. Ninguém tira ele né. Acho que ninguém tira esse king. Resistindo a status. E aqui no knockback. Qualquer coisa. Ele levou um KO ali. Mas mano. Ele fez a parte dele. Shanks ainda é muito absurdo. Acho que o king não vai superar ele. Não vai ser tipo um perfeito counter de shanks né. Assim como um X. Um X sempre é perfeito counter de shanks né. No caso o próximo X que vai vir aí. Deve ser. Olha os dois skills dele aqui. Mano. Mano. É muito insano o alcance desse skill mano. É muito insano. Esse tem um team boost mano. Ele vai pegar o tesouro aqui. Basco de runner. Beleza. Na tranquilidade. Pegou o tesouro. Agora eu vou enfrentar o Marco né. Porque o Marco tá top. É a vez do king agora. Nossa mano. E o bom que o king sai transporta pra acertar isso aí mano. Olha ele tremor cara. Mano. É uma skill muito insana. Tacou. Tacou. Olha só puxou. Nossa mano. Aumentou o cooldown da skill. Nossa. Travou a língua. Aumentou o cooldown da skill. Isso que é o problema do Trebow mano. Trebow acerta. Ele é punitivo mano. Ele aumenta o cooldown da skill que ia te salvar. Olha carregou a skill. Nossa mano. Pei. Ah. Não mano. Tinha que ter um shanks marine e forge mano. Quem que usa shanks marine e forge hoje em dia. Mas tudo bem mano. Ia acertar todo mundo ali. Falta 16 segundos ali. Vai acabar a partida já. Por isso que ele escolheu o shanks aí. Só para finalizar bem. Vamos pegar o tesouro ali. Pronto. Acertou. Vai puxar. Vai puxar. GG mano. Ganharam nos últimos segundos mano. Muito bom mano. Jogou bem demais. King capturou a bandeira mano. King fez a parte dele definitivamente. Então esse nosso amigo jogou muito bem. Bom galera. Mais uma partida aqui com o King né. Com o King do Gabriel mano. Gabriel brabo aí. Conseguiu o King. Mano. Mano. Sinceramente estou vendo muita gente tendo sorte para pegar o King hein. Tipo. Eu não vou tentar sorte né. Mas eu estou vendo muita gente pegar dois King de uma vez. Eu vi alguém pegar três King tá ligado. Então. A gente King tá que parece que o drop tá mais generoso aqui né. Embora eu não indico a você tentar sorte assim. Caso você. É. Não ser. Não. Tipo sei lá. Tá ligado. Não tentar sorte assim. Só porque eu falo. Tá ligado. Eita. Oh boa mano. Muito bom cara. Já finalizou o game mano. Mano. Sinceramente tá muito bom. Acertou aqui. Acertou aqui. Acertou aqui. É. Não conseguiu acertar a carne. Foi. Nossa mano. Nossa mano. Quantos hits velho. King tá muito forte. Vamos ver se eles limpam aqui. Aí. Tá. Ó. O Shunk chegou. Já tirou. Ah não. Não tirou status ainda. Ele vai avançar aqui pra cá né. Já que tá vulnerável aqui. A área de tesouro inimiga né. E sempre que você conseguir. Tiver a oportunidade de pegar a bandeira. Puxe mano. Porque esse King vai sair muito difícil da bandeira. Muito difícil. Beleza. Puxou a bandeira mano. Eita. Chegou um King ali. Chegou um King ali. Olha a Kain ali mano. Pee. Não. Não acertou. Acertou. Ah. Você passou longe mano. Foi. Agora é a vez dele. Agora é a vez dele. Pee. Nossa mano. Acertou. Acertou. Ah. Acertou. Acho que o Akain tava invencível. Nossa. Olha a treta aqui mano. Beleza. Quem que tá chegando ali. Quem que tá chegando ali do lado. Olha o boost de velocidade aqui do King. Eita. Shunk zero. Ó. Já tirou status. Mano. Isso é muito troll. Tá ligado. O cara gastou dois mil diamantes num Shunk pra ver seu status ali sendo retirado em dois segundos. Temos um outro King sendo um problema ali do outro time também né. Vai ser meio complicado ficar lidando com os Kings da partida né. Quem agarra a bandeira e não sai mais tá ligado. Acertar aqui. Ei. Não acertou. E o King não cruza o mapa infelizmente. Tome. Ah é. Não mira. Não mira. Beleza. Puxaram a bandeira aqui. Acertar a Chakai no safado aqui. Ei. Essa doeu hein. Essa doeu. Falta pouco hein. Falta pouco. Falta 45 segundos. Nossa. Minha língua tá travando hoje hein galera. Tá. Desviou aqui do Roger. Nossa. Acertou mano. Ah mano. É muito roubado mano. Essas hitbox aqui do jogo é muito roubado. Ah. Não deu. Não deu pra escapar. Triste. Escolheu o chanxinho aqui só pra terminar a partida. Mas acho que deu pra ver bastante do King já mano. Acho que se você. Tipo. Como eu falei o Gabriel aqui. É. Ele tava começando a jogar de King ainda. Talvez. Tem algumas estratégias melhores pra fazer. Então. É. Acontece isso né. Eita. Agora tá. Só pra ter jogo meio que já era mano. Nossa. Caramba. Que dano hein. Mas venceram. Tá ótimo. Tá ótimo. Jogou também mano. Tá ótimo. Boa. Bom galera. Nosso amigo Gabriel mostrou um pouco do que o King é capaz. Vocês puderam ver que ele se ele agarra bandeira ninguém tira. Também ele tira o status do chanx muito fácil. Isso é bem legal né. As skills são bem fortes. Causam muito dano. Teve hora que ele finalizou dois de uma vez só mano. Porque a skill tira a porcentagem direto aqui. E também tem outra skill que também dá um dano absurdo mano. 819. Então. O Gabriel mostrou bastante aí como é que é um King mano. Imagina se pega um King 100. Tá ligado na ranqueada aqui. Acho que ele consegue bater de frente melhor com os chanx. E os rogers da vida. O banner dele também parece um banner de X. Só que mano. A Bandai faz isso só pra confundir a cabeça da galera. É. 450 pontos né. Mas são 750 diamantes. É a mesma quantidade. Você não vai ter diferença do que você vai gastar. Mas claro que você tem que gastar só aqui. Você não pode gastar em outros banners aqui. Porque esses banners vão dar menos pontos pra você. Então digamos que o King aqui. Ele tem esse bilhete aqui. Só que é garantido. Isso não vale a pena. Esse bilhete aqui é muito caro. Pra brasileiro pelo menos né. E aqui temos o King aqui. O banner dele. O drop rate aqui. Talvez seja por isso que a galera. Estão tendo bastante sorte. Já que o drop rate. É muito generoso. Tá ligado. É 2% aqui né. Como ele vem sozinho. É menos 1% ali. De chance de vir um bom de feijão. Então. 2%. Galera. Você pode pegar o King com 2% de chance. O que talvez justifica aí. O porquê a galera tá pegando tantas vezes. Então. Pra pegar esse King. É 150 diamantes. Se você só gastar aqui. Você consegue ele por isso. Já ao meu ver. Eu acho que o King é um personagem que vale a pena. Tá ligado. O King é um personagem que vale a pena. É bem forte. Vai se destacar aí. Na tier list. Mas. Tem um aviso importante pra você. Dia 30. Galerinha. Vai rolar uma live da Bandai. E cê sabe né. Rola a live da Bandai. Rola a X. Eu vou transmitir essa live. Então dia 30. A gente é convido a acompanhar aí. Pelo canal a live do Caos aí. Acompanhando a live da Bandai. Pra ver se sai um X novo aí. Pra gente. Ficar mais feliz aí. Quem sabe um Zorão X. Tá ligado. Então. Acompanha aí. Então tem essa né. O King vale a pena. Mas se você tiver. Bastante Dima assim. Guarda pra um pouquinho mais né. Porque só um pouquinho mais. Seria mais legal você guardar pra um X. Mas se você. Mas se você. Não tem tanto Dima assim. E quer arriscar no King. Arrisca cara. Arrisca. Porque o drop rate é bem alto. Mas se você gostou do vídeo aí. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Também compartilha o vídeo com seus amigos. É muito importante galera. Pro canal continuar crescendo. E muito obrigado Gabriel. De verdade Gabriel. Muito obrigado. Por ter mandado as plays. Me salvou. Ajudou demais aí. Também mostrou pra galera. Como é que o King funciona. Também comenta. Qual a sua calamidade favorita. Se é o Queen. Se é o King. Se é o Jack. Eu quero saber. Qual dos três você vai gostar mais. Mas é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Falou. O que é o King. 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 O que é o King.